Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas de mercado desse mês de março A gente não comprou hoje, mas eu tô postando o vídeo hoje porque foi o dia que deu Mas geralmente a gente faz compras no dia 5, dia 6, por aí, bem no comecinho do mês Perdoa, minha voz tá um pouco rouca mesmo Aqui em Ribeirão tá chovendo, fazendo calor, chovendo, fazendo calor E aí eu não aguento, fico um pouco doente Eu gravei outro dia, mas eu não tinha gravado o começo do vídeo Por isso que eu tô falando com vocês agora cedo, na hora que eu vou postar esse vídeo Porque eu tinha esquecido de fazer o começo do vídeo, quando eu gravei Então vamos lá, eu vou fazer compras em dois mercados atacadistas Primeiro, é no açaí, porque eu achei os preços muito bons pra algumas coisas que a gente costuma comprar Mas a gente costuma passar em mais de um mercado, dependendo dos valores Então a gente vai primeiro no açaí, que fica a caminho de onde eu trabalho E depois a gente vai pro tenda, que é no caminho aqui pra casa Então a gente passou nesses dois mercados esse mês Mas tem vezes que a gente passa em até mais do que isso A gente passa geralmente no açaí, no tenda, no toninho, que é bem pertinho daqui do apartamento Então geralmente a gente faz esses tours E outra coisa que eu quero falar pra vocês A gente não compra tudo logo no começo Porque tem coisas que a gente tem que comprar semanalmente e não estraga Então a gente acaba comprando coisas durante a semana Tipo carne, verdura e etc E aí a gente compra o mais grosso no mercado Que geralmente dá uma faixa de 350 reais a compra que a gente faz Das coisas que vai durar o mês todo, tá? Então vamos lá pra vocês irem com a gente nessa aventura de mercado E ó, o preço cada mês que passa tá aumentando mais ainda Às vezes a gente consegue pegar uma promoção ou outra Mas a gente vem reparando que conforme vai passando os meses O preço das coisas vai aumentando Mas é isso, gente Espero que vocês gostem Eu compartilhei com vocês o preço de todas as coisas Tudo que a gente comprou E também guardando aqui no armário Espero muito que vocês gostem, vamos lá Será que esse é bom para a taxa? Arroz? Não, esse aqui, ó Poxa vida Saboroso A gente pegou essa outra vez Acho que foi Ah, era bom? Capim-limão Capim-limão Qual que é a outra? Onde ela comprou? Onde ela comprou? É Tchau. 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 Tchau.